Nesse vídeo eu apresento pra vocês uma imagem onde apresenta a top 7 informações mais utilizadas lá nos Duelos Galácticos Eu não sei qual é a veracidade das informações, mas são informações interessantes e elas tem muito com a Persephone Pra gente até mesmo já preparar pra quais tipos de informações que nós poderemos enfrentar quando a Persephone chegar no Global Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nandestank, Seia Awakening Porque nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de informações, agora não do Global, agora não das minhas compas flopadas Mas sim das compas meta lá do servidor chinês, beleza? Então bora aqui pra imagem, já temos aqui o top 7, que mostra até a taxa de 1 rate Lembrando que uma taxa de 1 rate de 70% pra mais é o ideal, você jogar 3 vezes, ganhar 2 Pra você subir mais de bolsa aí nos Duelos Galácticos Vamos pegar então aqui a formação 7, que é uma formação até ok, dá aí bastante No Global, temos a Comandante Pandora aqui Muito banida, muito banida aqui também Não as formações mais usadas, eu não sei como eles conseguiram pegar essas formações Mas são informações interessantes A 7 aqui, ela não tem a Persephone, mas é uma formação que já dá pra usar no Global O Orfeu com a Comandante Pandora, né? Temos variação com o Wish aí também, né? Substituindo aí o Aldeba, por exemplo Ou a Atena pelo Doku Divino Temos essas variações aí No Global, aqui não tem Doku Divino, né? Estranho Mas é isso, essa formação aqui eu acho ela Até bacana e não tem aquele peso morto do Wish Às vezes Que complica também, aqui não tá em ordem de Speed também, tá galera? Obviamente, o Comandante Pandora seria a segunda a jogar aqui Depois da Atena, beleza? Mas é isso, eu acho um pouquinho estranho aqui Mas é isso A formação aqui tem uma taxa de 68% Então vamos aqui pra sexta posição A de 68,5% Temos aí novamente uma variação de baixa Que nós vamos trocar o Aldeba Divino pela Persephone Como vocês podem ver aqui Que vai deixar a sua formação muito mais tanque Então, ah, eu não tenho a Persephone Dá pra usar o Aldeba Divino Porque aqui O Xion, ele reduz muito dano E com o Aldeba Divino Deixa aí o seu time bem mais tanque Principalmente nas duas primeiras rodadas, né? Pra você aguentar bastante dano Aqui não Aqui temos o Xion Pra ter aquele redutor de dano Até mesmo pra transferência de dano Para a Persephone Pra quem já viu aí o meu vídeo do Jamial Chinês Teve um vídeo lá que Cara, o Alone deu kill Pra Persephone Então se tivesse o Xion lá Provavelmente a Persephone Eu acredito que teria sobrevivido A uma kill do Alone, tá? Então é uma variação aí Ok também Pra Persephone Então já vimos aí A primeira aparição Da Persephone Subindo aí pra 68,5 também, né? 61.61 É praticamente a mesma Em rate Temos essa outra variação Onde nós teremos O Atena Aqui O Thanatos Vai ser uma cópia Do Xion Divino Então vai ter o Thanatos Pra causar os seus danos Passivos e tal Temos Xion Divino Pra ficar dando Seus contra-ataques De boa Usa o Alone Pra dar aquela kill Cabulosa Temos o Xion Pra ser aquele Redutor de dano Temos a Persephone Pra ser aquela Tancadora E a longo prazo Ela vai dar também As suas kills Então, cara Informação bem da hora Esse top 5 aqui A Atena tá mais Inicialmente Pra gerar energia Para o Shiryu E o Thanatos Cara, não dá Precisaria até Não precisaria nem De Atena aqui, né? Não precisaria Só de uma fada do Pank Porque o time aqui Joga suave A custo 0 Na roda da 1 A Alone não vai ficar Possuído aqui também, né? Ainda mais ele Sei lá Ele vai ser o último A jogar Mas A Alone Ele transforma Só com o Shiryu E a Atena Agora eu nem sei Porque o Alone É do level 4, né? Precisa de muitas Alterações Porque o Alone Vai jogar aqui No lugar do Xion, né? Troca o Alone Pelo Xion aí Então, é isso E também tem aquela vibe Do Shiryu Proteger a Persephone Também, tá? Eu acho que o Shiryu Vai proteger o Thanatos E a Persephone aqui Sei lá Um outro suporte Como o Shou M&M Um Albafka Fica de boa Aqui nessa imagem Subindo aqui Para o Top 4 Já chegando aí Próximo Aos 70% Não temos a Persephone Desta vez Temos o Combinho De Orfeu Mais a Comandante Pandora Tá certo? Temos aí O Redutor de Dano Do Xion E é isso mesmo Temos a Atena Para gerar energia Para a Comandante Pandora Novamente Como ele vai ativar Uma nova A habilidade Novamente Do Orfeu, né? Só se o inimigo Causar dano aí Na Atena E tal Rufando aí Seu próprio time E vai gerar Mais energia Para o Orfeu Então acho Estranho, né? O Orfeu não ativar Dois Hicks Na roda da 1 Mas já dá Para causar um dano Bem legal Por causa de Atacar O dano Causar dano No Flagelo E causar dano Também O Flagelo Causar dano No time inteiro E o Orfeu Causar mais um hit Aqui O que vocês podem perceber Galera? Que não tem um cano Realmente No DG de Chinês O cano Ele custa Aparecer Principalmente Porque tem Vários ataques Em área Tem bastante Exclamação de Atena Que não apareceu Até o momento Aqui Exclamação de Atena Da aqui Muito fácil No cano Então é isso E tem Bastante Comandante Pandora Também Que inclusive Ela provavelmente É a top ban Aqui do servidor chinês Mas a gente vai Conferir agora O top 3 Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Com seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar E bora lá E lembrando Que essa aqui Não é a ordem Original Tá Chegando no top 3 Também Com seu 70% De taxa De winrate Temos novamente O Shiryu Divino Atena Como vocês podem ver Tá em todo Canto Atena No caso Temos o Shion Sapuri Que também Tá em todo Canto O Shion Sapuri Então Redutor de dano É muito importante Ele tá mais interessante Do que O Aldebo Divino A galera tá usando Realmente o Shion Ele aparece mais do que O Aldebo Divino Aqui Mas não Desqualificando O Aldebo Divino O Hags Ele realmente Tá aparecendo Mas eu não sei Se ele seria Top Assim mesmo Pra ficar com Top 3 Tá galera Mais o Hags Mais o Persephone Tá um combo Delícia O DG Pra quem viu Meu vídeo Do Jamial Chinês As oitavos De finais Eu não consegui No primeiro dia Talvez poderia Ter o Hags Mas na oitava De final Não teve Persephone Mais Hags Pra ser um time Top 3 Aqui também Então temos aí O Shiryu Divino Que é muito foda Porque a Persephone Vai tancar Os Spectres Quando alguém falecer A Persephone Tanca os Spectres E o Shiryu Ainda consegue Colocar a Shield Cara Esse é um combo Muito, muito forte Shiryu Divino Persephone E Hags Cara É um combo Muito forte Spectre falece E o Shiryu Fica colocando Escudinho lá Então Acho que isso aqui Vai virar modinha No global Desde que nenhum Deles sejam banidos Tá Indo aqui para O Top 2 Temos aí O Aldeba Divino Já com o Shiryu Divino E já com o Xion Então é um time Bem Defesa É um time Que é pra Tancar demais O dano Do oponente Então Acho que nem A Lona Vai dar kill Na Persephone Provavelmente Que tem o redutor Do Aldeba Redutor da Xion E se ele quiser Dar alguma kill Em algum outro Aliado seu Ainda tem a Persephone Para tancar Os 20% Mais também Então Fantástico Essa planilha Aqui também Esse time Realmente eu gostei Desse time 3 Aqui eu gostei Esse time 2 Vai contar com Tanatos Dando seus ataques Passivo Tem o Shiryu Também dando Seus ataques Passivo Aldeba Também dando Seus ataques Passivo Se alguém Ficar lá Na execução Da Atena Atena vai lá Finaliza Fazer a pó O seu adversário Temos também O Aldeba Para poder tirar O espírito Do inimigo Então já comba Aqui as energias Da Atena Com Shiryu E Aldeba E Aldeba Vamos conhecer Conhecer o melhor O melhor time Que eles dizem Do servidor chinês Estranhamente O Aldeba Somente Apareceu Aqui Mas ele apareceu No top 1 O melhor time Tem quase 73% Aqui de acordo Com essas sugestões Reduzir o dano Do inimigo Trocou o Aldeba Se vocês perceberam Aqui Então Vai ter Redução de dano Do Aldeba Então você Vai ter Aquela redução De dano Com Aldeba Daria Porém Vai ser do Aldeba E bloqueando Também A cura Do inimigo Reduzindo a cura Deixando Mais fácil Você enfrentar Um Hypnos Enfrentar Uma Saúra Enfrentar Um Odisseus Ainda mais Que é um time Que é pra Tancar Como eu já Trouxe Nos vídeos Do Como é que fala Do servidor chineso Do Aero Galáctico Do Hags Da Persephone E também Do Hypnos A galera Usa muito Personagens Com sobrevivência Altíssima Tá galera Então Você não vai ver A galera Que morre Pra exclamação De Atena Por exemplo Muito fácil Vai ter muito Redutor de dano E o que vai fazer Isso E a galera Vai causar menos dano Em você Vai ser mais difícil Eliminar Vai botar O shield Então como vocês Podem ver aqui No servidor chinês Essas informações São bem plausíveis Pelo que eu vejo Aqui Eu só não vejo Tanto Orfeu Como apareceu Aqui No 4 No 6 No 7 Eu não vejo Tanto Orfeu No servidor chinês E como vocês Podem ver também Ele é o único Papel Mas ele tem um roubo De vida Então se você conseguir Proteger ele Ele vai ter Aquela estratégia De ficar Recuperando a vida dele Muito fácil Ele tá aqui também Mais por causa Comandante Pandora Como vocês podem ver Porque é um combo Muito forte A comandante Pandora A gente pode Analisar Aqui Até dia 10 de fevereiro Pelo que parece Aqui não tem ainda Aquela ascensão Do Hypnos Mas eu acho que no Hypnos Não tinha sido lançado E talvez Deve ser por isso Que tá aparecendo Orfeu Porque o Hypnos Tá aparecendo Mais O que eu achei De Estranho Não aparecer Saori Mas realmente A galera gosta Muito de utilizar Shion Utilizar o Shiryu Aqui Então o Shiryu Ele meio que Fica curando Com o Shield O seu time Mais causando dano No adversário Então aqui não temos Nenhuma June Como vocês podem ver Também Então Shiryu E Shion Esse aqui São realmente os meta Temos aí a Persephone Temos a Athena Que é demais Sanatos Que é demais Desse que joga também Comandante Pandora Ela é muito banida Mas ela aparece demais Quando não é banida Tá Ao Deva Divino Pra causar um dano Então Olha só É só Galera Tanque Tá galera Então é isso Pra vocês Verem Que quando lançarem A Persephone No servidor global Talvez seja Um pouco disso Que a gente vai ver E galera Mais pechinha E galera Mais rank alto Tá E aí eu gostaria De saber de vocês Quais são as suas Expectativas Pra esse método De Persephone Como que vai ser As formações De Persephone Vocês hypearam? Vocês não hypearam? Inclusive Se vocês quiserem ver Mais PVP Da Persephone Vou deixar o do Jamiel Aí nos cards Se vocês quiserem ver Os outros três Tem uma pesquisada aí Tá Do que eu já trouxe aí Várias vezes no vídeo Nas questões Aqui no canal Já tem duas semanas Aí também Mas é isso Eu acho que o meta Vai mudar bastante Com a vinda da Persephone Isso é bem interessante A gente vai ver Estratégias novas De anti-meta De meta E é isso Que é legal Quando lançam Um novo personagem Inclusive Quando eu pegar Minha Persephone Eu quero Mu com Persephone Galera Mu com Persephone Cara Isso aí eu acho Que vai ser Muito show de bola Inclusive Vai sair um vídeo Do Mu A qualquer momento Eu gravei aí Pra vocês Mas eu tava Fazendo a live Jogando com o Mu E tava pensando Nossa o Mu Vai ficar bem da hora Com a Persephone Então vai trazer aí Umas novas oportunidades Estratégicas Para o meta Do global Também Com a vinda aí Da Persephone Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Agora eu vou ler Os seus comentários Aí embaixo Sobre o seu hype Da Persephone O que você acha Que ela poderá mudar No meta Com essas sugestões De formações Que eu trouxe aí Pra vocês E outras sugestões De formações Igual Eu já citei aqui O do Mu Que obviamente Não vai ser uma formação Meta Mas vai ser uma formação Aí pra brincar também De qualquer forma Agradeço muito Pra sua audiência Para mais vídeos Vai ter o que eu disse Nos cards Esses aí na tela Valeu e fui